Em primeiro lugar, quero parabenizar o nosso amigo Maurinho, ele que defende a poder do Parque dos irmãos, a prazer com a Nossa Senhora educar, viu? Dado parabéns, estou em primeiro lugar. Maurinho, ei Maurinho, Maurinho, quero convidar o segundo lugar, ficou o Neném Alá de Celso, na regação que veio se apresentar o Neném Alá de Celso, Neném vai envolvido, né? Neném vai envolvido, né? Olha assim, chão, ei pai, vale lembrança, a primeira que a gente ganha, decolidão o Neném, o Neném persistiu, o Neném tentou, e foi campeão, papai! Alelu, Neném, parabéns, Carlinhos e Sabiá, só tenho que agradecer a todos vocês do regional, viu? Neném vai começar a atacar, tem que ir em baixo para encerrar a galera desse pesada, e agora vai ser vestido em português, a gente vai agradecer os outros vários, esse promotor tem que ter feito, que esteve aqui colaborando com o carrinho, a cocinadora do ator de 22, essa festa está acontecendo. Parabéns! 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 Parabéns, Carlinhos, pra patejada da região, o final do lado você vai ver, esse lugar aqui vai estar sendo o lugar mais bonito da patejada, viu? Parabéns! Parabéns! Só tenho que agradecer a todos vocês, ok? Vamos organizar para a categoria profissional! Os profissional começando aqui, meu filho! Carlinhos, organizar a galera para patejada do protetor! Bix! 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 O que é isso? Assim, lindo viu bicho, lasãozão assim, é show de bola Ei, Santa Rosa Agora é... Ai, de novo Manda Ele tem O que é isso? Tá sendo trabalhado ainda O que é isso? 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 Juga Salvador